O assunto do momento no meio PCD, sem dúvidas, é o aumento do teto do ICMS. É algo que está impedindo você de comprar seu carro com todas as isenções e ter aqueles descontos de 20%, 25% que você estava acostumado. Existem duas possibilidades do que pode acontecer com o ICMS, subindo ou não subindo, que vai determinar se você compra ou não o seu carro agora e é importantíssimo que você saiba o que vai acontecer. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha. Esse vídeo aqui é patrocinado pela PCD Center, que é nosso escritório de isenções. Então, se você precisa de qualquer serviço relacionado à isenção de IP, ICMS, PVA, laudo médico para o Brasil inteiro, CNH especial, chama a PCD Center que eles podem te ajudar e assiste o vídeo depois da vinheta. Vocês já sabem que a C-Geral Seguros também é nosso escritório aqui de seguros e consórcios. Então, para você, PCD, que precisa de um seguro especializado, que não vai te deixar na mão, sendo PCD e tendo carro especial, C-Geral Seguros pode te ajudar. E para você comprar o seu carro que está o preço lá em cima e não precisar financiar, pagar juros, se programe. Quando você planeja, fica mais barato e planejamento é com o C-Geral Seguros e com o consórcio Porto Seguro que a C-Geral te oferece. Então, manda uma mensagem para eles, faz o seu consórcio que você vai comprar seu carro muito mais barato. ICMS, PCD. O teto é o problema do momento que a gente tem que enfrentar. Assim como no filme dos Vingadores, o Ultimato, a gente vê o Doutor Estranho analisando as infinitas possibilidades do futuro e vendo uma única solução viável para combater o Thanos, a gente está fazendo assim com o ICMS, vendo todas as possibilidades. Nesse vídeo, eu vou trazer as duas possibilidades que podem ocorrer aí e como você vai se comportar se alguma delas prevalecer. Primeiro é o teto não aumentar, ficar em R$ 70 mil. O teto do ICMS não aumentando, com o faz batendo o pé lá de maneira burra e não aumentando o teto, vai poder acontecer duas coisas. Primeiro, as montadoras vão disponibilizar carros até R$ 70 mil para o PCD? Sim, em sua grande maioria, carros com câmbio manual para os PCDs não condutores, aqueles que precisam de um carro simplesmente manual, como tem hoje disponível no mercado. Para o PCD condutor que precisa de um carro automático, voltarão alguns modelos, mas muito básicos e pelados, quase aí, beirando motor, volante e roda só. Então, teremos modelos muito, mas muito simples de veículos. E você partirá aí, o PCD, a maior parte dos PCDs que tem uma necessidade especial, partirão para compra com IPI, como a gente vê no mercado hoje acontecendo. Tem carro disponível para o PCD? Tem com isenção de IPI e bônus de montadora. A gente vê a Jeep aí dando 10% no Jeep Renegade, Chevrolet dando 7% de bônus de montadora, mais isenção de IPI, né? Pro Tracker, algumas outras montadoras com alguns bônus, mais isenção de IPI. Então, ficará assim esse cenário. Não havendo aumento do teto, teremos isenção de IPI, CMS e IPVA para os carros bem de entrada e para o PCD não condutor e para o PCD condutor simplesmente tendo que comprar com isenção de IPI. Agora, vamos pensar que na outra possibilidade ocorra o que a gente está esperando, aumento do teto para 140 mil reais. O que acontece? Automaticamente, vários modelos entram em disponibilidade para o PCD comprar com todas as isenções, IPI, ICMS e IPVA. Mas tem muito PCD acreditando que isso solucionará um problema que a gente também tem hoje no mercado, que é o preço alto dos carros. Em parte, sim. Porque você terá, em média, 20% de desconto na compra do carro. Então, aquele carro que você planeja comprar, que hoje custa 100 mil, você vai pagar 80. Não vai pagar mais os 54 mil reais. Ainda é um preço alto. Você ainda vai precisar descapitalizar muito mais. E, subindo o teto, Nelson, muda muito do cenário que a gente tem hoje? Sim, vai mudar, porque você vai ter disponibilidade de todos os carros. Por exemplo, quem gosta de carro compacto, vai ter toda a linha do Onix, toda a linha, alguns carros da linha Cruze, carros menores, SUV, quase todos os SUVs disponíveis dentro do teto de IPI e ICMS. Para você ter uma ideia, pega o carro que você quer, calcula menos 20% de desconto, é mais ou menos o valor que você vai pagar. É, ficou caro. Eu sei que você calculou e falou, nossa, mas ainda está caro? Ainda está caro. Hoje, no mercado, existem opções como o Jeep, que dá em torno de 20% de isenção de IPI mais bônus de montadora, no Jeep Renegade. Vai ficar mais ou menos isso. Esse Jeep Renegade, que você vai comprar com IPI e ICMS, vai pagar os 80 e poucos mil reais também. A diferença é que você vai ter a isenção de IPVA, se assim você tiver direito cumprindo a regra do seu estado. Duas possibilidades. Não subindo o teto, você vai ter carros mais simples com todas as isenções, mas basiquinhos sem câmbio automático, e carros mais completos com IPI bônus de montadora. Subindo o teto, todos os carros disponíveis, mas o preço ainda lá em cima. Precisamos brigar para a subida do teto do ICMS. Por mais que você fale, ah, não vai mudar muita coisa? Muda sim. Porque aqueles modelos mais baratos, existem carros hoje, tirando os SUVs, na faixa dos seus 80 mil reais, 78 mil reais, que esses sim se aproximarão aí do que era no passado. Não vai ser o SUV por 54, mas vai ser ali o sedanzinho, um Onix LT, aproximadamente por 60 e poucos mil reais, que já tem de grande parte dos PCDs. Diante dessas duas possibilidades, qual que é melhor para você? Não subir o teto, manter o teto em 70 mil, e ficar da maneira que a gente está hoje, ou subir o teto e você ter mais opção de escolha? Diz aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto, e tchau!